É isso, a gente está aqui na Vila Belmiro porque há poucos minutos o Santos apresentou o seu novo treinador. Fábio Carilli chegou e já concedeu entrevista à coletiva e já precisou falar de um assunto polêmico. Hoje de manhã, o VEVAR em Nagasaki, que era o time do técnico Fábio Carilli lá na segunda divisão do futebol japonês, emitiu uma nota dizendo que o Carilli não comunicou sobre a sua saída e que não há acordo financeiro entre Santos e VEVAR em Nagasaki. Essa foi a primeira pergunta da coletiva e o Carilli respondeu o seguinte. Sobre dinheiro, sobre acordo financeiro, eu não cuido disso. Quem está cuidando disso é o meu empresário, o Paulo Pitombeira, junto com o presidente Marcelo Teixeira. Sobre comunicar o clube, eu comuniquei sim, é o que disse o técnico Fábio Carilli. Diz que conversou com dois dirigentes do VEVAR em Nagasaki, que eles sabiam da saída do futebol japonês para o futebol brasileiro por parte do Carilli para treinar o Santos e agora fica a palavra de um contra a palavra de outro. Claro que é tudo muito novo, a gente vai apurar direitinho para trazer tudo para vocês aqui no Sport TV. O Carilli falou também sobre os desafios de treinar o Santos em 2024, treinar o Santos na segunda divisão. Confere aí. Primeiro, essa camisa, uma camisa grandiosa, que a gente nem precisa ficar falando muito sobre isso, histórica. Segundo, por quanto eu me senti tão bem aqui naquele período que trabalhei aqui, saí daqui muito chateado. Terceiro, as conversas com o presidente Marcelo Teixeira e com o Alexandre Galo, daquilo que estão pensando para o futuro, para esses próximos três anos e, quem sabe, seis anos. Enfim, isso é algo para se falar lá na frente. Isso foi me dando mais força. Começamos ontem a falar, acho que é muito cedo falar de grupo e de elenco, começamos a entender o processo. O Alexandre tem me passado tudo, fiquei com ele ontem aí a tarde toda. Saímos daqui, acho que oito horas da noite, né, Alexandre? Conversando e discutindo, eu entendendo o clube, eles entendendo o que eu penso, e a gente já pensando em formas de jogar. É claro que é muito cedo, porque você começa a definir uma ideia de jogar a partir do momento que você tem o grupo fechado, né? Mas pode ter certeza que vai ser um time bom, um time que vai ser da minha responsabilidade ter uma organização muito legal dentro do campo. Você viu aí que o Carilli disse que ainda é cedo para falar sobre reforços, mas ontem, também aqui na Vila Belmiro, o presidente Marcelo Teixeira concedeu entrevista coletiva, depois de nomear os membros do novo Conselho Deliberativo e do novo Comitê de Gestão, e falou sobre jogadores. Segundo ele, Jean Lucas, Marcos Leonardo e Soteldo dificilmente seguirão no clube em 2024, e disse que o goleiro John, que está emprestado, hoje ele está no Valladolid, vai retornar para o Santos em 2024, ou melhor, deve retornar para o Santos em 2024. O gol é uma posição carente do Santos. Ainda sobre o Carilli e sobre reforços, ele disse que Pituca, Diego Pituca, está realmente acertado com o Santos, ele assinou um pré-contrato no meio desse ano para começar a atuar no clube em janeiro, só que aconteceu tudo isso do Santos jogar a segunda divisão, o Santos vai precisar reduzir a folha salarial. Houve a dúvida sobre a chegada ou não do Pituca, o Carilli confirmou que o Pituca estará no Santos em 2024, talvez já use o jogador no dia 21 de janeiro, quando o Santos estreia no Campeonato Paulista contra o Botafogo de Ribeirão Preto, meu amigo Rizek. Obrigado, Murilo. Bom trabalho por aí, meu caro. Música 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 Música